Completa de João Pessoa, quando o assunto é carro. Toda linha nacional e importada, a Auri tem facilidades como nenhuma outra tem. Vê só! Se você ainda não conhece a Auri Autopeças, eu tô aqui pra te apresentar. Essa, gente, é a loja mais completa de João Pessoa, quando o assunto é autopeças. A loja fica na principal dos bancários, tem estacionamento amplo e muitos serviços de graça pra você. Como a entrega, que é grátis em qualquer lugar aqui da capital. Além disso, você pode fazer o seu orçamento sem sair de casa. Basta ligar pra Auri Autopeças ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Lembrando que aqui também tem os melhores preços e as melhores condições. Olha, aqui você encontra lataria, aqui você encontra acessórios e peças pro seu carro, mesmo sendo nacional ou importado. Tudo tem aqui na Auri Autopeças. Então, vem conhecer a loja que eu já conheci. Porque pensou em peças, pensou em Auri Autopeças. Agora a gente vai fazer uma...